. Salve, galera. Gagenari aqui, comprometido, aqui na academia do Ebert Santos, né, cara? . Menino da treta, né, cara? Mano, você assistia algum vídeo meu já? . . . . . . . ҉ ҉ Eu faço uma parada, mas pode ver que eu não ofendo, né? Não, não, não. Fica bem neutro, né? Então, galera, eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui que a galera lá do Instagram mandou. Eu selecionei as melhores, né, pra não ficar colocando perguntas repetidas, perguntas chatas, todo mundo já sabe. Então, Everton, fala pra galera aí. Você começou a treinar Jiu-Jitsu quando? Que você despertou assim, ah, vou entrar com Jiu-Jitsu. Ah, eu comecei. É bem engraçado essa história, na verdade, né? Eu comecei a treinar Jiu-Jitsu com 9 anos de idade, mas... Nada tipo, ah, mãe, eu quero treinar Jiu-Jitsu. Não foi nada disso. Minha irmã namorava com o Fabiano Jacarezinho, comecei na faixa azul, treinava Jiu-Jitsu e morava ali. E tocava um projeto de Jiu-Jitsu numa parte de uma, o que é o nome, tipo um Sesc, um bagulho desse, sabe? E daí, eu... Minha irmã namorava com ele, então ela ia assistir ele treinando. E daí minha irmã, minha mãe tinha aquela parada assim, ah, vai com ela pra ficar cuidando dela. Aí eu ia. E um dia faltou um parceiro de treino pra um rapaz lá, daí eu fui. Eu fiz parceiro de treino. E foi bem engraçado, porque o professor que tava dando aula lá, me deu uma parte de cima e tava fudendo pra caramba. E daí, mesmo assim, eu fui pra casa, vou pegar uma parte de cima no kimono. E daí, quando eu cheguei em casa, eu falei com aquele kimono, com aquele kimono, minha mãe falou assim, o que é isso aí? Esse pão não te chama bom. Aí, no outro dia, eu fui pra devolver. O cara falou assim, ah, eu sabia que você ia voltar, mas não tava bom pra treinar. Não vou ter um problema no kimono. Aí eu tô treinando o tipo até hoje. E aí, tá. E uma coisa da hora que quase ninguém sabe, você era guardeiro, né, mano? Eu era guardeiro, mano. E você já lutou com o miau, né? Já ganhou dele, né? Ah, eu lutei, eu acho que foi pro João. Eu acho que foi pro João, 2000 e... Acho que hoje, logo quando eu cheguei em São Paulo. Que top, hein? Como a final foi? Não, não, foi uma semifinal. Mano, e também uma coisa, uma parada assim que geral pergunta, o que que te levou a sair de Manaus e falar assim, pô, mano, aqui não tá dando, vou pra São Paulo pra ver se eu consigo ingressar mesmo na semifinal profissional e como é que funciona essa distância da sua mãe, do seu filho, é bem chato, né, cara? É, a verdade é assim, é bem engraçado, porque a minha história é meio louca. Comecei com o Maranhão, saí de lá com três anos e fui pro Maranhão. Na minha mãe que vão, eu tô com bastante trabalho, aí daí a gente levou todos os filhos e daí a gente veio, cresce. Chegou ali em Morema com três anos e a gente viveu ali, eu particularmente fiquei ali oito, nove, uns dez, aí eu já tava tipo com amizades erradas, já tava fazendo muita coisa errada, aí eu já tive que sair da cidade, claro, pra Manaus, porque aí Manaus tinha tio, tinha frio, tinha... Metade da família mora em Manaus. E daí eu fui pra Manaus bem novo, dali eu fui pra morar tudo na minha mãe. Era um tio meu, só que eu nunca gostei de morar com ninguém, né, se gostei de morar sozinho. Ao longo eu partia, eu fiquei morando lá, fiquei trabalhando de garçom, eu fiquei morando em Manaus, e em dezessete, dezoito anos ali, eu sempre trabalhei, né, de garçom, de churrasqueiro, quando eu cheguei em Manaus, até o meu dezessete, eu treinava muito tipo Robert, tá ligado? Quando eu cheguei em Manaus, eu apontava muito pra morar em Manaus, eu mandei uma mensagem pro Fabiano, que é um caraizinho, né, eu falei assim, pô, mano, quem é que eu ganhou minha dor no meu treinar aqui, eu queria voltar a treinar, eu falei, mano, eu só quero mudar de vida, nesse bairro que você tá morando aí, que era o Jabin, tem o clube Pina, aí eu fui lá no clube Pina, e o clube Pina super bem, com o melhor que eu vou treinar, né, porque era o Thiago Macedo, o Mano Arriba, o Red Boy, a bola leva boa, né, os caras estavam bom, e eu comecei a treinar ali, 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 eu sou sempre um hobby, né, eu nunca fui a carreira ser um atleta de outro lado. E aí, só que, tipo, eu fui me destaqueira em Manaus, eu fazia uma guarda pro triângulo, a laçada, tudo, eu arraspava todo mundo, só que, tipo assim, eu não trabalhava, né, não tinha como levar o juizinho pra sério, e o dia que eu ia ser da Abu Dhabi, e o que me despertou com a selectiva da Abu Dhabi, em 2011, 2012, foi que, tipo assim, era 6 mil dólares a pregação, eu não tava dizendo que era um baú, que era um passeio, eu tinha como um especial com alguma grana, né. Daí, eu pensei, ah, mano, eu vou lutar em semento, com o meu patrocínio, eu paguei a inscrição, eu tinha que marclei, emprestei esse quilômetro, eu ganhei três outros lutos, e consegui a vaga pra ir lá em Abu Dhabi, na faixa azul, tinha 17 anos, e eu fui em Abu Dhabi pela primeira vez ali, eu lutei com muitos caras de nome lá, o Manex, o Manex, o Manex, o Manex, pô, tinha vários caras ali, só que todo mundo ali era bicho azul ainda, só era um moleque sonhador, só que os caras viviam de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, em São Paulo ali, eu só tava lá em Manaus, tá ligado? Aí um dia teve um brasileiro, o CBJJ, eu ia lá em Manaus. Aí foi quando o Márcio Rodrigues, no Rio de Janeiro, eu vim pra Manaus, e me deu lutando, já tinha me visto por três meses, e ele falou, mas meu, você é sinistro, dá pra você ir lá pro Rio, treinar pra uma equipe MR, e pô, dá pra você viver de Jiu-Jitsu, tá? Daí, tipo, ficou esse sonho ali, bum, aí eu tinha acabado, ai, meu filho tinha doido, fez o meu terceiro, e já tava naquela situação ali, né, de ter uma mulher, tava com uma situação difícil, e eu falei assim, mano, eu tava segurando aqui o meu filho, eu tô aqui assumindo a responsabilidade, eu vou ficar aqui, e teve três meses depois dessa conversa, eu me separei, e uma semana depois eu me liguei a geladeira, eu fui pro dia aí. Metei o pé. E outra pergunta também, você teve essa época dessa vida louca aí, né, que você falou aí, né, que morreu com amizades aí ruins e tudo, e o que que te fez sair dessa parada? Você falou assim, não, mano, acabou pra mim, vou sair fora, que agora minha vida vai ser o Jiu-Jitsu, foi amizade, foi professor e tal? Eu costumo dizer pra todos os meus alunos e pra todos os meus amigos, a gente só muda quando eu realmente quero, não adianta você, tipo, falar assim, ah, mano, isso aqui é errado, isso aqui é errado, o cara sabe que é errado, todo mundo já tá falando pra ele, eles acreditam. Ele vai saber, né? Lógico, tipo assim, aquela situação é errada, tá errado, pronto, tá ligado? Só que tipo, eu acredito muito que é o que te faz, tá ligado? Todo mundo tem uma fase na sua vida, tipo, aquela situação que o seu amigo tá passando ali, se tu não passou ainda, agradece, mas tu não pode rir dele porque tu pode estar passando daqui a pouco, tá ligado? Eu acho que a sequestância da minha vida me fez sair, pô, tinha que ficar distante da minha mãe, distante do meu filho, tá ligado? Estante da minha cidade de Natal, eu conhecia todo mundo, tem muitos amigos que moraram, desde então, se eu morar, passei, ali, olha, o amor também é uma antiga vida, hoje eu moro só hoje em São Paulo, tô na Copa Academia, só que tipo assim, nada substitui a família, ela já mandou a classe, tá ligado? Não foi que eu quis mudar, a circunstância me levou a mais outro lugar. A sair fora, então ela se tornou o caminho errado, agora eu vou trilhar. Olha, uma pergunta também muito legal que a galera mandou aqui, quando você entra num campeonato assim, tem alguém, assim, no mundo do Jiu Jitsu em geral, que você entra, aí você olha lá na chave, o cara tá lá, você fala, pô, que pariu, esse cara tá aqui de novo? Tem nenhum cara assim que você fala assim, não, esse cara aí vai ter difícil de ganhar dinheiro, você não vai conseguir. Não, mas eu tô certeza que tem esse cara falando isso do mundo do Jiu Jitsu em geral. Porra! Na verdade, tipo assim, ó, eu tô muito animado com essa fase, tá ligado? O ano passado eu abri minha academia, e tipo, eu não sabia o que era ter uma academia, é bronca pra catamar, muita coisa que tem que cuidar, tá ligado? E daí eu deixei um pouco rolar com o peixinho de lado, tudo que eu lutei foi no automático, tá ligado? Tava fazendo nada preparado pra lutar aquele evento. Então, porque me enganou, parabéns, que me enganou, não vai ganhar mais, tá ligado? Porque agora eu tô muito animado, agora eu tô muito agilizado. Teve essa confusão agora ali, em fevereiro ali, que tipo, eu não conhecia um lado ali, um lado diferente. Pô, eu simplesmente surtei mesmo, falei assim, mano, eu tô machucado também, tipo, foda-se, tá ligado? E tipo, tá errado pra lutar um lado que eu não conheci, um lado que eu comecei a trabalhar, que tá sendo bem interessante conhecer também, tá ligado? Só que tipo assim, tudo tem um porquê, e hoje eu entendo o porquê de tudo. No começo eu fiquei meio bravo, fiquei chateado, com muitas injustiças que eu ainda acho que é injustiça, tá ligado? Só que, não, eu nunca desisti, já pensei de que essas vezes não vai ser agora que eu vou desistir. E o time é a mesma, que a gente é muito tipo assim, agora eu tô focado, tô treinando, e eu tenho certeza que treinaram no meio de paz. E, cara, falando aí agora sobre a atleta aí lá do DJ Stars, você achou justo a punição? Você achou que foi demais o que fizeram com você, os ganchos? Ah, sim, cara, tem que avaliar diversas situações, tá ligado? Eu poderia recorrer, tá ligado? Como é que eu, o Ebert, eu vou recorrer pra DJ Stars? Eu tenho pensado que é meu futuro, tá ligado? E um ano, quando eu não fórum, eu fico de fora um ano sem problema nenhum, Eu acho que eles estão até me ajudando. Estão mais focados, né? É, eu tô até me motivando, porque, de verdade, desde que eu fui campeão mundial, eu não tenho medo de voltar pra ele, tá ligado? Agora não, tipo, tudo voltou, parece que eu não tenho título nenhum mundial, e ali eu quero peso absoluto. Eu vou brigar, vou brigar por isso, e eu tenho certeza que eu tô na filha do lado da frente. Ainda sobre o DJ Stars, né? Você acha que os caras que brigou com você também deviam ter pagado alguma coisa? Quer dizer, um sólido ou preguiça ali, porque todo mundo viu ali que você já entrou, né? Já tava um pouco estressado, né mano? Porque você falou no vídeo lá que você fez que fora ali da BUSH 2 ali, você já tava sendo provocado e tal. A real, tipo, vou ficar no vídeo aqui, porque já aconteceu mesmo, desde que a gente assinou o contrato, eu... A gente tem que saber trabalhar, lógico, né? Só que eu achei que a galera fugiu um pouco, fugiu, fugiu, e eu não soube controlar isso. Eu achei que tipo assim, falei, mano, você vai fazer uma casinha pra ele e acabou, eu achei que foi casinha mesmo, e eu caí, foi um aprendizado enorme. Ah, é justo, é injusto, eu não sei isso, eu tenho certeza que eles não... Que os caras que estavam na confusão, porque ninguém briga só a gente, não receberam o e-mail que eu recebi da MJDF, tá? Eu tenho certeza absoluta. Se eu recebesse, eu seria muito feliz. Eu fiquei de fora do Mundial, e o cara da minha confusão foi pro Mundial. Nossa, intenso. E aquela luta lá? Aquele dia lá? Se não tivesse acontecido essa confusão toda aí, você teria ganhado? Eu vou te falar, muita gente achou que eu tava de brincadeira, né? Eu fingi uma lesão, eu nunca corria de atleta nenhum, brother. Eu sempre fui esse cara que, se eu era meio pesado, os mais bravos estavam na pesada, na supra eu subia, queria bater nos caras, foi por isso que eu me trouxe para ver o cara que eu sou hoje, tá ligado? Não tem como você fazer nome, bater no cara de amor, tá ligado? Não é um evento que você ganha, é de quem você ganha no evento. A gente leva os corrigidos para a minha vida, entendeu? Então, brother, eu me lesionei, tava machucado, eu vi o cara me xingando até que tá um belezado. Me xingou um professor, o cara tava me acompanhando, tá ligado? Fugiu, eu fui até ele, depois tomei um soco na cara, e depois um soco na cara, Fugiu, só foi o Weber Tino Alvaro, mas já foi. É, o importante é que já passou e agora é o Weber Tino Alvaro, tá ligado? Agora tô ligado. E você teve alguma ajuda psicológica? Eu tô com um psicólogo bravo, o Guilherme me ajudou, eu fui subir um dos melhores psicólogos do Brasil, o Waldemar, tô me tratando com ele, tá sempre ligado. E mano, falando agora desse último post que você fez aí, que já apalou já no mundo de jiu-jitsu aí, você marcou o geral lá. Você vem sincero aqui, qualquer post que eu solto, vai ser, vai agradecer todo mundo aí, obrigado pelos likes. Primeiro fala, como é que tá a expectativa? O treino tá forte? E na sua academia aqui, tem treino? Assim, treino de alto nível igual você vai voltar? Como você sai daqui da academia? Olha, na academia aqui, todos os alunos são das áreas, sabe? Aqui é um curso estranho, todos os meus alunos, graças a Deus, eu soube, aqui eu montei uma coisa pra me divertir, sabe? Tava caçado de tipo assim, ah, eu tô com tal aqui, 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 tá ligado? E tipo assim, eu tenho mais nome que muitas das vezes me acabaram aqui, porque eu tô lutando, tá ligado? Então, eu falei assim, mano, eu tô vindo, na época eu tinha 23 anos de idade, pô, eu tenho 23 anos de idade, acabei de ser campeão mundial, não quero ir embora do Brasil, vou investir aqui no Brasil. Abri minha academia, não começo a abrir pro empresário, não deu certo, toquei meu barco sozinho. E tipo assim, cara, eu tô bem satisfeito com o que tá acontecendo na minha vida. Todos esses nomes que você marcou aí, que é só os picas, né? Tipo, os caras que tá lá na mídia e no topo, né? Tem algum nome aí que você fala assim, mano, eu perco todo mundo, mesmo esse cara. Esse cara ali tá entabado, eu vou ganhar dinheiro, eu não vou perder. Na real, eu ia até me marcar, tá ligado? É o mais importante. Eu acho que a minha briga no final vai ser eu mesmo, tá ligado? Porque, brother, o que a galera me entende é que, pô, mano, não tem diferença, tá? Uma que não foi uma provocação, né, mano? Você marcou porque ali é a meta que você tem que superar os caras pra, né? Não foi assim, a intimão, né, mano? Não, daí você falou assim, ah, caramba, ele marcou o bocheche, ele marcou o Leandro, ele marcou o fulano de tal, isso e isso aqui. Pô, mas o que você acha que é impossível vencer desses caras? Lógico, não tem nada que tiver. Aquela época lá que foi num panço, se não me engano, que você lutou com o Mohamed, né? Acho que ali você tava, meio que na época, você tava mais no auge, né, cara? Não, é que eu falo que agora eu tô indo mais no auge. Agora você tá no melhor momento que esse bloco, agora eu não perco pra ninguém. Agora eu não perco pra ninguém. Caraca! Cara, de agora pra frente, eu tô animado na minha luta em novembro com o João Gabriel. Eu tô bem focado nessa luta, eu tô trabalhando firme. Brada, 2020 também começou e vai ser difícil segurar meu M&B demais. E mundial do ano que vem, você é porrada. Sim, eu vou ficar no sapatinho, né? Eu tô ligado, porque se eu fizer tudo no tatame, vão querer me prejudicar. Só que eu vou trabalhar firme pra que nada isso aconteça. Caraca! E, mano, a última pergunta aqui, ó, que a galera também quer saber. Plano do M&A você tem? Porque a gente... Daqui a dois anos, daqui a dois anos, eu quero ser campeão mundial absoluto. Depois que eu for campeão mundial absoluto, eu não vou pegar ponto 14, 15, não vou. Quero ser campeão mundial absoluto, chegar em um nível mais alto do esporte que eu pratico. E depois eu vou respirar outro jato. Óbvio demais. Então é isso aí, galera. Sempre foi interesse com o Everton Santos aí. Algumas perguntas aí que a galera queria saber, né? Posa, confusão. Agora tá... Vocês podem ver aqui, tem um novo Everton Santos agora. Mais cabeça, mais cifrado, né? Tá treinando forte demais, porrada. Tava acompanhando aqui o treino da molecada dele aqui. Mano, treino sinistro também. Então, o pessoal que quiser vencer a academia, tá... Esse quarto tá aberto. Aí, aberto 24 horas pra todo mundo aí. Aqui é o bairro Amambi, né? Aqui é o número B do lado do estádio São Paulo, né? Do lado do estádio São Paulo, galera. Quer conferir aqui o treino com o Everton. Quanto dia você tá aqui? Não, aqui só funciona na segunda parte sexta. Só puxa o treino. Seis da manhã, meio-dia e durante. Demorou. Então, os caras que devem ir cá fazer um rolinho, um soltinho pra você, vai ficar aberto. Então é isso aí, galera. Esse que é o mostrão aqui, Everton Santos. Gente, boa demais, né? Colheu super bem, cara. Não tem nada de marinha, de um brigadão. Só que agora tem um rolo e... É melhor. Eu fiz umas perguntas de boa pra não ter retaliação lá do rolo e tal. Vai tranquilo. Mas sim, galera. Tamo junto. Até a próxima e... Os... Segue o cara aí. Tchau, tchau.